O Dybala, estava até analisando Taticamente, enfim Ele me passa a impressão, e isso às vezes É vantagem, e às vezes é desvantagem No caso dele, acho que é o segundo cenário Ele não tem posição Ele é um cara que joga tanto pela direita Quanto pela esquerda, joga pelo centro E já passou por essas três posições durante Fases diferentes da carreira dele, até na própria Juve Mas acho que No caso dele, parece uma desvantagem Ele ser tão polivalente assim Porque a impressão que eu tenho, e a Clara pode me corrigir Ele não se encaixa tão bem Em nenhum dos três, por isso que ele fica circulando O tempo inteiro Ele já jogou inclusive como centroavante Como falso nove, ele também já fez esse papel O melhor momento do Dybala Foi no 4-2-3-1 Onde ele era o centro desse três Então ele podia ir um pouco mais Para a direita, ele podia ir um pouco mais para a esquerda Mas ele era o cara do centro Que tinha um pouco mais de liberdade para flutuar Depois que o Alegre Mudou o esquema Ele mudou, inclusive Na temporada outra O Dybala começou voando Um troço absurdo E se machucou E aí o Alegre precisou mudar o esquema E depois não conseguiu encaixar o Dybala Nesse esquema de volta E é para mim Sempre tive essa crítica ao Alegre De que o Dybala não é um jogador Que você tem no banco Você tem que encontrar uma forma de usar o Dybala Depois o Cristiano Ronaldo chegou Enfim, isso mudou um pouco Mas o processo foi um pouco esse Ele estava muito bem nesse papel Precisou se mudar o esquema Porque ele se lesionou E aí ele não foi encaixado Depois de volta Eu acho que um técnico como o Sarri Que tem uma preocupação Diferente da do Alegre Porque o Alegre O pensamento do Alegre é muito simples O time está funcionando E está ganhando sem o Dybala Eu não vou encontrar um lugar para o Dybala Eu não vou melhorar Tentar melhorar o jogo da Juventus Que está funcionando Porque eu preciso usar o Dybala Porque o Dybala é talentoso Porque o Dybala tem mais técnica O Alegre não pensa assim Então toda vez que ele colocava o Dybala Era meio que improvisado No sentido de que a Juventus não estava jogando De acordo com aquela entrada do Dybala Óbvio que você não vai botar a Juventus Para jogar em torno do Dybala Mas ele não estava encaixado no esquema E eu acho que o Dybala merece a chance De ter uma temporada diante do Sarri Porque, repito Uma coisa é você, por exemplo Trocar o Dybala pelo De Jong Ok, a torcida vai ficar chateada Vai, mas faz sentido A Juventus precisa de um meio-campo talentoso Pode ser o Dybala Estou usando aqui o Dybala como exemplo Faz sentido na negociação Ou você vai apenas vender o Dybala por 100 milhões Porque você precisa do dinheiro Beleza Mas a troca com o Luka Não faz sentido E eu acho que o Sarri pode encontrar Esse posicionamento do Dybala A questão para mim é que ele é lento para ser ponta Ele é fraco para ser centroavante Ele não cria o suficiente para ser um 10 Por isso, eu acho que o Fred Ele não se encaixa em nenhuma Ele realmente joga em uma posição que não existe mais Que é um segundo atacante É Se a gente fosse fazer, Arthur Um ranking aí dessas quatro opções Acho que, enfim Vamos concordar que o Lukaku é que se dá melhor O United em segundo Acho que a Juve em terceiro E o Dybala em quarto Acho que quem se enrasca um pouco mais nessa situação É o Dybala que vem para um clube Que está numa confusão Um clube, ele sai da Champions Ele vai para a Europa League Ele vem para ser E aí talvez isso até pese a favor Quando ele olha para o United Ele vem para ser o cara desse ataque Não vai ser o Rashford Não vai ser o Martial Ele vai dividir as atenções com o Pogba Mas, enfim Talvez Saída, entre aspas Sombra do Cristiano Para vir ser o cara do United Faça algum sentido para o Dybala Mas eu acho que o Caldeirão aqui Ele está muito complicado Para o Dybala olhar com bons olhos É, esse negócio aí De sair da sombra de alguém Para ir para um outro time Ser protagonista Acho que está um pouco fora de moda Deu errado aí Acho que é melhor não seguir esse caminho Não, mas eu É que eu ia falar exatamente isso Você roubou o que eu ia falar Você está nessa fase da vida É, eu A gente se fala no olhar No olhar Não E é o seguinte O Dybala Não, mas é o seguinte O Dybala Ele perde É o cara Se a gente inverter a nossa pergunta É o cara que mais Quem perde mais com essa parada É o Dybala Porque o Dybala vai sair Do lugar que ele é respeitado A torcida do Juventus É o que a Clara falou Gosta dele É enlouquecida É É É Diferente Não é um gostar assim É uma coisa de descabelar De querer É Só Borrifando bem rapidinho Isso é muito verdade Porque sem brincadeira Tirando o Cristiano Ronaldo Que chegou a uma temporada só O Dybala é o maior ídolo da torcida Porque a Juventus construiu isso Fez questão de fazer isso As crianças são enlouquecidas pelo Dybala A gente só vê camisa do Dybala Depois o Cristiano Ronaldo Que enfim A gente sabe que é o Cristiano Ronaldo É Então Esse é um fator Eu acho que ele sai de um lugar Que ele até tem uma zona de conforto Para tentar melhorar Porque ele faz uma temporada Eu não concordo com o Beckler Que foi apenas De Você falou o que? De fevereiro a julho Eu acho que toda aquela temporada É uma crescente dele E aí chega nesse ápice Que é quando a gente vê O cara que decide mesmo E ele foi muito bem E ele deu Eu acho que a temporada dele foi muito boa Aquela que a Juventus chegou Na final da Liga dos Campeões Então ele vai sair da Itália De um time É um jogador que jogador que joga bem na Liga Inglesa Você vai brigar por posição com outros jogadores que já lá estão E que o Fred sabe muito bem disso Que são até queridinhos da torcida por serem prata da casa Estou falando de Rashford Estou falando de Lingard Jogadores que já lá conhecem o sistema da casa E você chega para resolver Porque a pressão que vão colocar no cara é essa É como foi, por exemplo, com o Di Maria Você chega para resolver Acho que é até pior que o Di Maria nesse caso Então acho que o Di Bala é o que perde mais nessa história toda E quem ganha mais é o Lukaku Que não está bem num lugar Vai para um outro lugar onde ele pode até ser campeão Eventualmente de uma Liga Não sei se vai ser protagonista Mas eu vejo o time da Juventus com centroavante fixo em alguns momentos Você não vê, claro Vejo O Sarri, inclusive, jogou assim Mas, para isso Será que não vale a pena, por exemplo O Higuaín, que já trabalhou com o Sarri E que fez sua melhor temporada da história Que é, inclusive, o recordista de gols no campeonato italiano Sob o Sarri Sabe, será que vale a pena se livrar do Di Bala Tendo a opção do Higuaín Não, isso não Sabe, entendeu? Então por isso Mas aí a Juventus perde Estou falando do Lukaku que ganha Não, o Lukaku ganha muito Para mim, mas assim, ele ganha de lavada Porque o Sarri, inclusive, já falou algumas vezes Que inicialmente, ao menos, ele vai começar com o Ronaldo na esquerda O Ronaldo não vai ser o centroavante da Juventus Pelo menos nesse processo inicial do Sarri Ele ainda não teve jogadores como o Di Bala O Di Bala volta amanhã E é isso, inclusive Que está na espera da negociação acontecer de fato ou não É o Di Bala chegar na Juventus amanhã, quinta-feira Conversar com o Sarri E entender o papel dele, enfim E aí ele pode dizer sim ou não para o negócio Porque está praticamente tudo acertado Esperando o ok do Di Bala Então o Sarri ainda não teve a equipe toda para treinar Não teve o Douglas Costa também, por exemplo Com a equipe completa Então, inicialmente O Ronaldo vai jogar mais pela esquerda E a Juventus vai jogar com o centroavante Nos Amistosos jogou com o Higuaín Que fez gol, inclusive E com o Mandzukic Então se o Lukaku vier Puntualmente ele vai brigar com esses caras O Higuaín está negociando com a Roma O Mandzukic tem conversa, inclusive, com o United Também se fala aqui na imprensa Então ele vai ser esse centroavante Agora, a que custo, né? Eu vou Por outro caminho que vocês foram Eu acho que quem se dá melhor nesse negócio É o Manchester United, sim O Lukaku, ele termina Não só termina Acho que a partir da metade da temporada Ele vai para o banco O Sosker arrisca ele em alguns jogos Principalmente quando ele assume a equipe Lá no fim do ano passado Mas ele entende que ele quer um ataque Com mais mobilidade E repito O Lukaku não passou a temporada bem fisicamente Estava muito pesado Então não dava essa mobilidade Não só por característica Mas porque ele não estava bem De corpo mesmo Então Quando ele pensa em mobilidade Eu acho que ele enxerga no Dybala E eu nem acredito que o Sosker Pensou que o Dybala Fosse uma possibilidade real Quando começou essa janela Até pelo United Ele está em uma política De gastar menos dinheiro Enfim Acho que Ter o Dybala É como uma surpresa muito boa Porque ele consegue montar Esse ataque Possivelmente Vai com Rashford, Martial E Dybala E aí eu Acho que girando bastante Acho que Dá para fazer Uma equipe que se movimente Bastante Nesse ataque Que vai ser municiado Por Pogba Mas também o United Espera o Bruno Fernandes Daí de Portugal Que é um cara que Se conseguir de fato trazer Acho que vai ser uma peça importante Para encaixar esse ataque No meio campo Então O Lukaku vai se dar muito bem sim Mas acho que Trocar uma reserva Por um cara que pode vir A solução do seu sistema ofensivo É uma troca muito importante Para esse United Que não soube Aproveitar Todo o potencial do Lukaku Repito É um jogador bom Que está em uma fase ruim E que também pode crescer na Juve Eu vou passar por uns comentários aqui Rapidinho, Fred Olha só Vai, Marcelo A gente acha que A gente acha que é para o Lukaku A Juventus pode se dar bem Porque Ganha um centroavante Perde um jogador Que não está fazendo muita coisa É bom para o United Aparentemente Só é ruim mesmo Para o Dybala Um ruim mesmo É para o Dybala A Juventus se virou sem ele Já era um jogador Que já não estava jogando tanto Estava ficando no banco Para o Lukaku é uma ótima Você sai de um time de Europa Liga e para um time vencedor Para o Manchester United Pode ganhar um jogador De característica diferente E um jogador Que não esperava ter Aparentemente Para quem é ruim Pelo que a gente falou aqui Não, para a Juventus Para mim também acho que a Juventus Perde um pouco nisso Porque se você colocar Valor de mercado E tudo isso Acho que talvez Eu não abriria a mão De um jogador Tão talentoso Como o Dybala Outro dia a gente Estava falando aqui Não sei se foi você Que falou, Becker Ah, pagar 100 milhões de euros No mercado para o Dybala Não seria uma loucura Você falou isso Ou estou ficando louco Sonhei? Bom, não sei se foi 100 Mas eu falei isso É, vai Em torno de 80 A gente estava comparando Com o João Félix É, é É, então É isso A gente já viu Que o Dybala pode entregar Em alto nível Em Liga dos Campeões E o Lukaku Que para mim Foi uma fase absurda Só entregou na Primeira Liga Na época do Everton Apesar desses 40 40 e tal gols Aí, né Fred? 42 42 gols Então eu não trocaria Eu acho que a Juventus também perde Dybala e Juventus Perdem nesse negócio É